Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E aí, você já parou para pensar o que está se passando na sua cabeça nesse exato momento a respeito do mundo que a gente vive? Faça essa reflexão e a gente continua depois da vinheta. E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Renato, eu sou criador e administrador dos canais RVC Carros Clássicos, que era São Carburada, Blog das Monaritas e esse canal, RVC Blog, onde a gente comenta umas coisas mais particulares, coisas diferentes que não têm nada a ver com nossos canais. Então, por que eu fiz essa pergunta? Por que o amigo já parou para pensar que as coisas estão muito diferentes hoje em dia do que era até bem pouco tempo atrás? Você já parou para refletir? Por que eu faço esse tipo de pergunta, essa reflexão aqui? Porque a gente vive atribulado no dia todo, no decorrer da semana, dos meses. A gente fica trabalhando naquela coisa de trabalho, chegar em casa, fazer comida, arrumar a casa e acaba ficando despercebido das coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Que são coisas importantes que acabam influenciando a gente também. Imagina o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Infelizmente foi acometido dessa tragédia climática sem precedentes que afetou a maior parte do Estado. Eles estavam também igual a gente aqui, fazendo as coisas deles diárias, do dia a dia, preocupados no trabalho, as coisas que tinham que fazer no outro dia e tal, e nem se aperceberam que as coisas estavam acontecendo ao redor deles. A maioria foi pega de surpresa. Então, agora que você está aí assistindo esse vídeo, de repente você está em uma condução, você está em um intervalo de um café, de um almoço, que é a hora que você tem para poder parar para dar uma reflexão, uma relaxada. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Para poder trazer esse tipo de coisas, que às vezes passam batida e você nem percebe. O amigo já reparou que de 2019 para cá o mundo praticamente virou ao contrário? Aquelas coisas, aqueles hábitos, aqueles costumes que a gente tinha até 2019, ficou tudo para trás, né? Tudo mudou de repente, né? Então, essa é a reflexão que eu quero trazer, porque você talvez não tenha se percebido, mas as coisas mudaram drasticamente. Estão mudando. A primeira coisa que mudou foi essa guerra da Rússia com a Ucrânia. O amigo já falou pensar que até alguns anos antes de começar esse conflito, achava a possibilidade real da Rússia, um país grande daquele, se envolver num conflito desse. E geralmente, você talvez não sabe, mas esses países grandes, eles usam outros países menores para fazer esse tipo de conflito, que eles chamam de guerra por procuração, né? Tipo assim, o Irã usa o Hamas, usa o Hezbollah, que são todos grupos terroristas que eles mesmo mantêm e patrocinam, né? Assim como a Síria também faz isso, né? E vários outros países. A Rússia fazia muito isso também. E de repente a própria Rússia se vê, assim, se expõe dessa maneira e atacando outro país, né? E isso aí é um dos casos, né? E tem o caso de Israel, né? Que o grupo Hamas cometeu aquela atrocidade, aquela barbaridade lá, né? Atacando o Estado de Israel daquela maneira, né? E por aí vai acontecendo. E falando ainda dentro dessa área de conflitos, você vê que a China está prestes a invadir Taiwan. Já está cercando já. E os Estados Unidos já estão movimentando também trocas por ali, para aquela região, para dar um apoio a Taiwan, né? Que a China considera que aquilo ali é uma ilha rebelde, que é aquilo deles que eles têm que tomar. Uma coisa ignorante, estúpida mesmo, sem propósito, né? Um país daquele tamanho lá, para que eles vão querer ter mais interesse em outro? Mas é que Taiwan é a maior produtora de microcondutores, microcondutores, de microchips, né? Que são sistemas vitais para esses sistemas modernos e complexos e tecnológicos que o mundo tem, né? Aí tu vê que agora aqui, recentemente, a Rússia deslocou submarino e mais uma pequena frota de navios para Cuba. Estão aqui no Porto de Cuba. Aí os Estados Unidos já deslocou também um submarino para ficar perto ali, para ver o que eles estão fazendo. E isso aí nessa parte de guerra, né? E nas partes também internas de países, né? As censuras que a gente está tendo aqui, os problemas que estão acontecendo no mundo todo, os escândalos das eleições que aconteceram, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né? E os problemas climáticos, né? Desse que aconteceu no Rio Grande do Sul, que aconteceu também em outras partes do mundo, né? Que vai agora ter aí um... Que é dito aí, né? Pela imprensa norte-americana, que vai ser a maior onda de tornados, né? E vão acontecer em breve lá nos Estados Unidos. Aí você tem que parar para refletir um pouco por que essas coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. Muitas dessas coisas já vêm acontecendo há muito tempo. Mas só que agora está tendo uma concentração maior junto com essas coisas todas, com a mudança das pessoas, com o comportamento das pessoas. Aí você tem que parar, refletir, pensar e principalmente se apegar a Deus, que é Ele que é o Criador de todas as coisas, né? Ele que sabe tudo o que está acontecendo. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já falou isso em Mateus 24, né? Quando Ele falou que haverá guerras, rumores de guerra, desastres, pandemias, mas isso ainda não era o fim, era só o princípio das dores de parto. E é o que eu acredito que nós estamos passando agora exatamente nesse momento. O princípio das dores de parto. Que é um momento muito importante. Que é o final das coisas aqui nesse mundo, né? Você acredite ou não, as coisas vão acontecer assim, dessa maneira. E a palavra de Deus nunca volta atrás. E ela não muda. E a gente está vivendo atualmente nesse período. Um período muito reflexivo, que a gente não pode ficar só pensando no que está acontecendo aqui e agora, no dia a dia das coisas. A gente tem que estar pensando na nossa vida espiritual, na nossa vida além desse planeta aqui. As coisas vão acontecer, você querendo ou não. E elas já começaram a acontecer. E agora a gente tem um breve período de tempo. A gente vai passar por todas essas fases aí, no que ainda é bom piorar mais, né? Eu peço ao amigo que pare e reflita sobre isso, né? Pense um pouco. Como é que está a sua cabeça agora nesse momento? Como é que está a sua vida espiritual? O que você tem feito para melhorar como ser humano? Entendeu? Porque a mudança comportamental também é perceptível. Você vê as pessoas, como é que estão se lidando nas ruas aí. As pessoas são mais ignorantes, são mais egoístas, narcisistas. e muitas outras características infelizes aí que estão acometendo essa sociedade moderna que a gente vive, né? Então a gente tem que melhorar primeiro aqui dentro, nós mesmos como pessoa, como ser humano. porque a vinda do nosso Senhor está próxima e você vai querer ficar aqui ou vai querer ir com Ele? Eu quero ir com Ele. Então é por isso que eu estou chamando os amigos aí para essa percepção e essa análise aí do momento. que as coisas estão cada vez mais próximas do fim. Infelizmente, para muitos, mas especialmente para outros, as coisas tendem a piorar e o nosso Senhor está às portas e Ele está próximo da vinda dEle. É isso aí, pessoal. É isso que eu queria deixar para vocês aí. Para vocês refletirem e verem como é que estão as coisas. Tudo bom? Então, até a próxima.